Caneco! O que a gente precisa é de aventura e diversão! Carna... mal? Xicrinho, não sei se devemos... Sabe o que eu faço quando não tenho certeza? Eu chuto o balde! Mas que diabos é isso? Deixa eu apresentar duas amigas minhas? Olá! Meu diabo! Corre! Adoro quando eles correm! Olha os dados! Tá na hora de chutar o balde! Não! Eu odeio aquelas canecas! Vocês querem uma noite inesquecível? Vocês dois são um problema! Amamos problema! Amamos? E pra quem quer diversão! Pra quem quer diversão! E um pouquinho de loucura! Um pouco de loucura! E um pouco de loucura! E aparece para o show! Copa e rádio a séries! 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 Vou pegar aquele garoto! Vai? Cala a boca! Tchau! Tchau!